Agora uma notícia que traz esperança. 2 mil voluntários brasileiros já participam da fase final da pesquisa de uma vacina contra o coronavírus liderada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. O Instituto Butantan, em São Paulo, também tem avanços nas pesquisas da vacina contra a Covid-19. A expectativa é que o Brasil seja grande produtor dessas vacinas para atender a população daqui e de outras partes do mundo. A maioria dos selecionados está ligado à área da saúde. Eles vão ser monitorados por um ano para verificar a eficácia da vacina produzida pela Universidade de Oxford. Essa vacina é uma das 13 que estão na fase clínica, a mais avançada, num total de 141 cadastradas pela Organização Mundial de Saúde. Os voluntários têm o perfil analisado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e passam por uma triagem sorológica, feita pelo laboratório Fleury. Nessa etapa, os que já tiveram a Covid-19 são descartados. A pesquisa é financiada pela Fundação Lehman e coordenada pela Unifesp, e usa uma tecnologia diferente da desenvolvida pelo Instituto Butantan. A infectologista Lili In é uma das coordenadoras. No caso da vacina de Oxford, ela é uma vacina que usa um outro vírus, um adenovírus, chamado vírus vetor, vacina com vetor. E dentro dela você insere a espícula do coronavírus. Esta plataforma de usar um vetor viral, Oxford já vinha estudando ela para outro coronavírus. A vacina de Oxford está na fase 3 e já foi usada em 50 mil voluntários em todo o mundo. A outra vacina que também está nessa fase e vai ser testada no Brasil foi batizada de Coronavac. Os testes começam no mês que vem em 9 mil voluntários de todo o país. Ela foi desenvolvida por um laboratório chinês e tem uma tecnologia que já é usada pelo Instituto Butantan, aqui em São Paulo. Quanto mais vacinas, melhor. E se nós tivermos uma vacina que seja protetora contra essa doença, eu acho que nós temos que ir atrás dela, sem dúvida nenhuma. O Estado de São Paulo tem o seu programa próprio de desenvolvimento de uma vacina e nós estamos muito otimistas em que teremos essa vacina até o final desse ano.